Hoje, no Como Fazer, nós vamos aprender o Ashtavakrasa, ou também chamada de postura dos oito ângulos. Para isso, faça como eu estou fazendo no vídeo, soltando um pouquinho os seus quadris, a lateral do seu corpo, segurando com a sua mão oposta o pé oposto, por exemplo. Com a sua mão direita, segure o seu pé esquerdo e tente esticar a perna lateralmente. Em seguida, coloque essa mesma perna o mais alto que você puder no seu braço do mesmo lado. Então, por exemplo, coloque a sua perna esquerda em cima do seu ombro esquerdo e flexione o braço de forma que você consiga apoiar a perna sem ela escorregar pelo seu braço. E depois, forme um ganchinho. Você junta os pés, tanto faz, o pé que fica por baixo, o pé que fica por cima, é uma questão de preferência. E em seguida, você começa a flexionar os dois braços, colocando o peso do corpo também para o outro braço, em que você não apoia a perna. Esse é o grande truque dessa postura. Você não deixar toda a força em só um dos braços. Você inclina os seus ombros para frente, inclina a sua cabeça para frente, e estica em seguida os joelhos para os lados. Tente executar também para o outro lado, da mesma forma. Solte um pouquinho, tentando esticar o joelho, alongando a cintura. Em seguida, forme um ganchinho com os seus pés. Comece a esticá-los para os lados, enquanto flexiona ambos os braços, colocando o tronco, a cabeça, mais em direção ao chão. Perceba o equilíbrio nos seus quadris e a dinâmica que existe entre os ombros e os quadris nessa postura. Essa postura é avançada, mas nada é impossível quando você coloca a sua intenção e quando você pratica com regularidade e dedicação. Boas práticas! Om Namashivaya. Om Namashivaya. Om Namashivaya. Om Namashivaya. Om Namashivaya. Obrigado.